...policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, eles foram acionados. Me parece que mais uma suspeita de uma bomba caseira, desta vez, na Rua do Sol, no centro de Maceió. Nós vamos ao vivo, na velocidade da notícia, a partir de agora, com o Alan Garcia, que está nesse exato momento agora, em frente a essa agência. Alan Garcia, você, bom dia. Quais são as informações? Oi, Wilson. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão aqui conosco. O pessoal do BOP já está aqui, que é o pessoal anti-bombas, né, já pra dar uma olhada. A suspeita do artefato, se for realmente algo, é aquela lata preta, é uma lata de proteína, de suplemento alimentar, que o pessoal que faz academia, que malha, enfim, costuma utilizar, mas é aquele equipamento ali. O repórter William Stavares estava aqui, logo antes de eu chegar, né, cheguei exatamente pra poder render a equipe dele. Os policiais disseram a ele que, geralmente, dorme um morador de rua nesse espaço aqui do banco. É um banco particular. Então, pode ser que seja apenas um pertence desse morador. Mas, é claro, né, a polícia está olhando. Quem está ali, bem pertinho da bomba, logo embaixo, se vocês estão vendo somente a mão, é o agente Alan Barbosa, aquele que estava também lá no bairro do Farol, olhando aquela suspeita em que nós mostramos semana passada, na sexta-feira. Então, ele está aqui, mais uma vez, olhando essa outra suspeita. O pessoal está fazendo esse trabalho agora pra ver, realmente, o que é esse material deixado na porta desse banco. O que é que eu posso deixar, né, esclarecido aqui, informação pra vocês? O banco, ele não está isolado. Os funcionários estão lá dentro. Algumas pessoas que vieram pra algum tipo de serviço estão saindo, normalmente, por essa porta daqui, né, tem essa porta aqui de entrada. Então, está todo mundo circulando aqui, normalmente. O BOPE, que tem esse trabalho, né, de antibomba, né, fazer essa perícia e poder desativar um artefato, se de fato for uma bomba, já está aqui. Tem aquele policial militar que faz parte do BOPE, está olhando. Tem outros também que estão aqui do lado de fora, vai passar um aqui ao nosso lado. Enfim, todo o trabalho da polícia militar está sendo feito nesse momento. O banco está repassando algumas informações, está repassando também imagens que foram feitas pelas câmeras do circuito de segurança. Se vocês puderem ver lá no cantinho, ó, Pereira, lá em cima. Então, tem aquela imagem ali, né, e pode ajudar a identificar a pessoa que deixou aquela lata que, por enquanto, a polícia militar trabalha como suspeita. A polícia civil também está no local. E, por enquanto, a gente está tendo somente esse trabalho das polícias militares civil, Wilson. Ainda não houve quem acompanhou a gente semana passada, naquela outra suspeita no bairro do Farol, no depósito da Secretaria da Fazenda. Assistiu aqui ao vivo no Fica Alerta, quando o BOPE explodiu aquele artefato. E 90% de certeza do sargento que comandou a operação não era uma bomba. Mas agora eles ainda não chegaram a essa conclusão. A gente está aqui em frente, dentro, na verdade, do banco. Vamos acompanhando esse trabalho e, assim que tiver uma novidade, que a notícia for chegando, eu chamo vocês novamente. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. Estamos na velocidade da notícia. Esse exato momento em que todos os policiais fazem o cerco desse possível artefato, possível bomba, deixada aqui, me parece um compartimento, né, isso, um frasco aí, enfim, de suplemento, né. Enfim, então, está nessa informação. A polícia está tendo todas as precauções possíveis. O banco continua funcionando. Aqui é um local onde você para o carro de gestionamento e sobe por aqui para poder ter acesso ao banco. Já é a terceira. Nós tivemos três situações. Quarta com essa agora. Nós tivemos dois casos em que duas pessoas perderam suas mãos, que o artefato só acabou explodindo na mão dessas duas pessoas. E esses dois, um alarme falso, inclusive no último domingo, no Banco do Brasil, na Tomás Espíndola, era realmente um pote de suplemento com sopa, né. Depois de todo o artefato, o Banco do Brasil enviou câmeras de onde foi deixado aquilo, para poder dar mais robustecer, robustecer com informações dos policiais. E eles acabaram percebendo que ali, então, foi descoberto que era sopa. Mas nós não sabemos se esse pote aqui, né, é de suplemento. Então, é a quinta ocorrência que está acontecendo. Por quê? Porque está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. Teve uma outra, inclusive, que até foi detonada, mas não havia artefatos de explosivos nem pólvora, né. Foram duas que aconteceram de bomba e três suspeitas. Isso vai acontecer bastante, né, Alan Garcia, porque as pessoas acabam encontrando... Tem muitos lugares aí que chegam muitas pessoas viciadas que deixam, muitas vezes, ou moradores de ruas, que deixam, às vezes, essas latinhas ou esses potes plásticos com alimentos ou qualquer outra coisa para buscar no outro dia e tem assustado as pessoas. E é o ideal você chamar a polícia para que ela possa identificar se é explosivo ou não, para não causar estragos, como aconteceu com os últimos dois que perderam suas mãos. Não é isso, Alan? É, o Wilson, teve a suspeita. A atitude ideal é acionar a polícia militar, que a partir daí já vai acionar o BOP, né, com o seu trabalho de identificar se aquilo dali realmente oferece um risco, é perigoso, e se chegar à conclusão de que é uma bomba, vai fazer, vai desativá-la, e aí garantindo a segurança de todo mundo. Foi assim que eles fizeram semana passada, que nós acompanhamos ao vivo aqui no Fica Alerta, a suspeita de bomba lá no canteiro, no jardim do depósito da Secretaria da Fazenda. Quando eles estouraram, a gente pôde chegar perto e mostramos que era uma garrafa de refrigerante, daquelas garrafas pequenas, né, estava enrolada ali numa fita, uma fita isolante, aquela fita preta, que geralmente o pessoal usa em instalação elétrica, mas dentro dela não tinha nada. Ao contrário do que aconteceu no centro de Maceió e também numa lixeira que ficava dentro do HGE, onde infelizmente pessoas ficaram feridas, muito feridas, né, eu acho que o primeiro acidente, a vítima perdeu a mão, que era uma pessoa que trabalhava com limpeza, foi recolher o lixo, né, e infelizmente a bomba explodiu. E dentro dela tinham chimbras, né, o pessoal também costuma chamar bola de gude, ou seja, tudo mostra ali que era uma bomba caseira. A polícia já vem fazendo uma investigação, Wilson, sobre essas bombas caseiras que geralmente são utilizadas pelas torcidas organizadas. Tem gente que já está, né, colocando algumas informações de que talvez essas torcidas já estejam se desfazendo desses equipamentos para que a polícia não encontre. Mas a polícia está investigando, não informa, até porque faz parte do trabalho não dizer como a investigação acontece para que essas pessoas não consigam fugir, não consigam se desfazer dos artefatos. O Alan Barbosa me explicou um pouquinho semana passada. O Alan Barbosa, que é chefe de serviço do primeiro DP, e é ele quem está aqui pela Polícia Civil, explicou que está investigando as duas explosões que aconteceram aqui no centro de Maceió, lá, aqui no centro mesmo, na rua, perto do Palácio, e a outra no HGE. E pegou a investigação daquela outra, da suspeita, lá no depósito da Secretaria da Fazenda, no bairro do Farol, e provavelmente essa daqui. Muito bem. O Alan... Ele está vindo por aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Pois não, pode falar, Augusto. É só aproveitando que você está ao vivo nesse exato momento, gente, nós temos aí uma possível bomba que será desarmada pelo BOP nesse exato momento, por isso todo esse aparato, nós estamos ao vivo nesse exato momento, nosso fenômeno fica alerta para trazer essa informação. Alan, já que você está por aí, não sei se você vai conseguir ter essa resposta. Da outra vez que nós estivemos ao vivo com você, houve a explosão do artefato. Esse também será detonado? Tem como a gente saber? Agradecer aí, tem um Alan também. Aí, o seu xará, o Alan Barbosa, do primeiro DP, está com o seu lado. Pode ficar à vontade. Alan aqui, meu xará, Alan Barbosa, está pela Polícia Civil. Mais uma suspeita, Alan. O que é que vocês já têm de informação sobre aquela lata? É uma bomba? Vocês vão explodir? Lógico que isso cabe ao BOP, né? Pode passar, pode vir. O banco está funcionando, por isso que está esse vai e vem de gente aqui, de funcionários, de clientes. Mas e aí, Alan? O que é que vocês têm ali? Boa tarde para você. Boa tarde. Nós tentamos verificar por baixo, ver se ela estava aberta, essa lata, mas não é preciso, não. Não dá para afirmar que ela está aberta. Estamos aguardando o especialista chegar para ver o que vai ser feito, se realmente confirma que é só uma lata ou se é um artefato explosivo. Então, a pessoa que, se for acontecer alguma explosão para desativar, que é um policial que é do BOP, que faz parte desse antibomba, ainda não chegou, ele está a caminho, então? Ele está a caminho, ele está a caminho. Estamos aguardando ele. O que é que você já olhou ali, já percebeu, que leva alguma semelhança a tudo que já vimos nesse cenário, nessas últimas semanas? Olha, é diferente das outras situações, das outras ocorrências, que realmente houve a explosão. Ontem houve mais uma situação também, de um pote que foi abandonado, também é feito todo o protocolo de isolamento, de verificação, mas constatou-se que era, tratava-se de um, dentro desse pote existia sopa, então, descartado. Mais uma vez, um objeto descartado, e como está todo mundo com medo dessas explosões, então, por precaução, se isolar, e aí isso deve ser feito, deve isolar o objeto, acionar as autoridades competentes para fazer, seguir todo o protocolo. Alan, existe a informação, não sei se você tem ela, se já chegou isso a você, de que pode ser de um morador de rua que costuma ficar nessa área aqui do banco. Chegou essa informação para você? Sim, chegou. Tem as imagens de um morador de rua que pernoitou aqui, e ele tira esse objeto e deixa lá. Então, isso está confirmado. Ele deixou aquela lata ali? Sim, está confirmado isso aí, mas, de qualquer forma, nós vamos manter o isolamento e fazer o protocolo. O banco disse, se era uma pessoa que costuma já ficar aqui nessa área do banco, já costuma vir dormir aqui, passar a noite, a madrugada? Não, ele não passou essa informação, ele foi direto na imagem mais recente para ver quem teria deixado esse objeto lá. Qual o perfil dessa pessoa? É um homem, é mulher, é novo, é idoso? É um homem jovem, é morador de rua. Alan, obrigado, boa sorte aí, sucesso. Obrigado por ter parado aqui com a gente, tá? Wilson Júnior, fica alerta, ao vivo, mostrando mais essa suspeita de bomba, agora, dentro de uma agência bancária, um banco particular, aqui na Rua do Sol. pedi para o Pereira mostrar, só se deve, tá, Pereira? Veja aí, se dá para a gente mostrar o movimento da rua. Hoje é dia de jogo do Brasil, então está todo mundo correndo, querendo chegar em casa. Região movimentadíssima. Temos aqui, né, claro, o carro do BOP meio que fazendo a segurança. E aproveitando isso, a gente vai ouvir agora um sargento do BOP que uma entrevista onde o repórter William Stavares gravou aqui, nesta ocorrência. A gente vai ouvir agora, então, portanto, essa entrevista que o repórter William Stavares fez com o sargento do BOP. Vamos assistir. Já foi acionado o pessoal especializado, já estão vindo, já. O oficial de operações tem ciência, o comandante do batalhão também já tem ciência da ocorrência. Comandante, quem foi que percebeu primeiro essa ocorrência? Os funcionários da agência aqui do Banco Santander. Isso foi por volta de que horas? A guarnição, ela foi acionada por volta de nove, nove e pouquinho. Inicialmente, o que é que dá para perceber, comandante, sobre essa situação? Trata-se de um objeto comum deixado por um morador de rua. Porém, a gente não pode descartar nada sem o pessoal especializado constatar. Como é que vocês têm a informação de que foi um morador de rua que deixou esse material aí? Através da gerência do banco, eles pegaram pela imagem do circuito interno de segurança. Mas há algum indicativo de que esse material é explosivo ou é só uma suspeita? Somente uma suspeita, tá? Somente uma suspeita. Porém, o protocolo de segurança pede para a gente agir com cautela em qualquer ação desse tipo, devido a outras ocorrências, o pessoal especializado, os explosivistas, serem acionados. o Wilson, vocês que estão acompanhando a gente, acabou de chegar esse homem de blusa amarela, eu ainda não consegui identificar qual a participação dele aqui nessa conversa com a polícia civil e com os policiais do BOP, mas estão ali conversando. Mas, por enquanto, Wilson, nenhum avanço na identificação daquele equipamento, daquele objeto, na verdade, se realmente é um objeto explosivo ou não. Por enquanto, são essas informações. Wilson Júnior, eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. Você continua aí, então, agora as pessoas começam a chegar, devem ser os especialistas do esquadrão antibomba, para poder saber detalhes sobre isso, deve estar pegando algumas outras informações, porque depois que ele deve, deve utilizar aquela roupa, também que absorve o impacto e evita que o policial seja machucado, como aconteceu na outra situação, para que ele talvez ou retire, não sei se talvez por um robô ou por estar próximo da própria agência, não sei se ele vai ser detonado aí, ou se vai ser feito então um trabalho, inclusive, de toda a proteção do policial para entender o que é que tem aí e levar com segurança para fora da agência bancária. É o momento agora que eles estão analisando os detalhes e pegando as informações dos policiais que chegaram logo cedo nessa ocorrência e a qualquer momento nós voltaremos ao vivo com o nosso querido Alan Garcia que está acompanhando de perto. A qualquer momento ele pode nos acionar e tem prioridade para voltar ao vivo aqui conosco no nosso fenômeno. fica alerta, tá bom? Muito bem. Deixa eu ir ao vivo agora, ao vivo, sem perder tempo com o Alan Garcia no centro da cidade que há um risco de que alguma bomba tenha sido deixada. Alan Garcia, você na velocidade da notícia aqui no Fenômeno. Oi, Wilson, vamos atualizar informações com o Alan Barbosa, o pessoal do BOP também. Estavam dentro da agência dando, olhando algumas imagens, enfim, já conversando. Alan, vamos lá. O que vocês têm agora para a gente? Olha, depois da chegada do especialista em explosivos do BOP e com as imagens nós acabamos de ver no interior da agência e de fato trata-se de um objeto que foi descartado por uma pessoa. Nós vimos quando ele deixou o objeto e ele mandou o objeto com muita tranquilidade. Então, diante das imagens, diante do especialista, então, definimos que não se trata de um objeto explosivo. Dá para identificar essa pessoa? Olha, é um morador de rua, é um morador de rua, é um homem em torno de 30 anos de idade que pernoitou aí e deixou esse, ele cata reciclado também, reciclado, matéria reciclável também. Então, ele tem uma bolsa reciclável e ele tira esse objeto de dentro desse saco e descarta ele lá. É uma lata, né, de suplemento alimentar. Tem alguma coisa dentro dela? Olha, o pessoal está mexendo, está com ela aqui agora. Ô, ô, a lata está aqui pertinho. Ah, ok. Então, vamos lá. É uma lata vazia, uma lata vazia, uma lata de suplemento vazia. Que bom, né, Alan? Bom. Um alarme falso, né? É, um alarme falso, mais um alarme falso. Mas as investigações continuam das outras explosões. Sim, as investigações seguem com as outras explosões. Obrigado, tá? É, Wilson, que bom, né? Está aqui a lata na mão do Alan, uma lata vazia, nada dentro dela. Foi deixada aqui na entrada do banco por um morador de rua que geralmente dorme aqui nessa entrada desse banco particular na Rua do Sol, centro de Maceió. Enfim, não haverá explosão, está tudo resolvido. Eu volto com você, Henrique. Muito bem, Alan. Muito obrigado, Alan Garcia. E agradeço também ao Alan Barbosa também, que é o chefe de serviço do primeiro DP, tirando então qualquer que seja a possibilidade de que haja artefato. Tanto é que o potinho já está na mão dos policiais, já foi aberto, enfim, o bom morador de rua que deixou aí nasceu para guardar alguma coisa e depois ia voltar para pegar e agora acabou então não tendo mais condições que agora foi recolhido pelos policiais. Obrigado, Alan Garcia. Você volta a qualquer momento trazendo mais detalhes e mais informações das ruas de nossa capital na velocidade da notícia. Aconteceu, vira manchete e você fica sabendo os detalhes aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem. É isso. Então, graças a Deus, dois casos de alarme falso. Mas o mais importante é isso. Ao encontrar qualquer que seja o produto, uma lata ou qualquer outra coisa que você ache estranho, não manuseie, não mexa, isole a área e avise as autoridades para que elas possam fazer todo o protocolo de segurança e acabar depois descobrindo se é verdadeiro ou não, tá? Importante. Você vem acompanhando os detalhes aqui no Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.